Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Carlos Araújo e esse é o Comex Blog, o canal em que a gente gera conteúdo sobre importação, exportação, despacho aduaneiro. Hoje eu estou aqui para falar com você sobre habilitação no Radarços Comex. Eu já tenho outros vídeos, já tenho outros podcasts, mas esse aqui eu vou fazer um pouco mais simplificado para ir direto ao ponto. Você que está querendo importar, que já tem uma empresa, que nos acompanha e quer saber como é que isso funciona. Antes de avançar, eu quero aqui deixar um convite. Se você está vendo pelo YouTube e não está inscrito no canal, fica aqui o meu convite para se inscrever agora, porque a gente tem conteúdo novo toda semana. Não esquece de ativar a sineta para ser notificado. Se você estiver ouvindo pelo podcast, no seu aplicativo favorito, não esqueça de assinar esse podcast, porque também quando a gente gerar novos conteúdos, você vai ser notificado. E aqui a gente quer falar sobre importação de um meio prático, de uma forma prática. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Muito bem. Já falamos em outros conteúdos sobre o MEI, sobre ter que fazer importação por intermédio de uma empresa, e hoje eu quero falar com você sobre habilitação. Tem outros vídeos meus no YouTube e podcast falando sobre isso, mas o ponto principal aqui que eu queria te chamar a atenção é, se você está em começo de carreira, ou começo de jornada, como eu gosto de chamar, ou se você trabalha em uma empresa que vai começar agora, a primeira coisa que você tem que definir é, o quanto eu preciso de importação por semestre, porque o Radar Ciscomex, pela Receita Federal, divide em três classes. até 50 mil dólares, acima de 150 mil, acima de 50 mil e até 150 mil, e o ilimitado. É natural que quem está começando vai imaginar que eu já quero o maior, porque eu não quero ficar na mão. As coisas vão acontecer e eu não posso ter problema. Mas essa é a teoria, porque na prática você tem que demonstrar algumas outras coisas, principalmente capacidade econômica, capacidade financeira, para a Receita Federal, para ela te dar os níveis maiores de habilitação. O que eu recomendo? Se você está começando agora, comece pelo Expresso. O Expresso é até 50 mil dólares por semestre, o que vai te ajudar até 100 mil dólares no ano. E o que a gente vê aqui, e segundo estatísticas da própria Receita, isso abrange uma quantidade muito grande de empresas importadoras. importadoras, não sei se você sabe, mas o Brasil tem apenas 0,5% de todos os CNPJs ativos como importadora. Então tem muito espaço para crescer, principalmente pequenas e médias empresas. Você está começando agora, nem pense duas vezes. O que você tem que fazer? Tire o seu radar, a sua habilitação na modalidade expressa. E o que você precisa? Primeiro, você vai precisar de um ECPF. ECNPJ não vale. Não consegue tirar o radar CISCOMEX com o ECNPJ. Tem que ter o ECPF. E o ECPF de quem? Do responsável legal da empresa. Então você é o dono da empresa, você vai ter que procurar uma empresa que emite certificado digital. Serasa, CertiSci, Associações, Serpro, Correios. Qualquer um desses vale. Você pode fazer o token ou você pode fazer o digital, que é a A1. Eu recomendo o A1, que é o mais barato, o digital. Depois que você passar pelo processo da emissão e validação do certificado digital, então com esse arquivo você vai acessar o portal único do CISCOMEX. Lá você vai ter uma opção de habilitar empresas. E ao entrar nessa opção com o ECPF do responsável legal, é seguir três ou quatro passos. Escolha o Expresso, escolha o até 50 mil dólares. Três cliques depois, está habilitado. Sem a intervenção de ninguém, sem enviar nenhum documento, sem esperar nada. Três ou quatro cliques você mesmo pode fazer. Você tem que ficar atento a algumas coisas. Se o seu certificado está instalado, se toda a cadeia de certificação foi instalada, que na instalação ele já coloca. Se você aderiu ao DTE, que é o Domicílio Tributário Eletrônico, tem uma série de coisas que você tem que fazer, mas é rápido, não é complexo. Você mesmo pode fazer. Na escolha da modalidade de habilitação, você pode também escolher o limitado, que é até 150 mil dólares, e o ilimitado. Se você escolher essas duas últimas, então o modelo de simplificação cai, você vai ter que apresentar alguns documentos. Se o seu interesse imediato já é, pelo radar, acima de 50 mil dólares, então eu recomendo que você leia a instrução normativa 1603 de 2015, porque lá está dizendo tudo o que você deve fazer. Se você escolher essas duas modalidades, eu recomendo que você contrate uma empresa especializada, um despachante, um contador, um advogado, porque elas são mais, um pouco mais complexas. Tem uma série de coisas que você tem que fazer. Não é necessário, não é obrigatório que você tenha esse especialista, mas é recomendável. Por quê? Porque ele sabe exatamente como fazer. Mas se o seu modelo de negócio está começando agora, e 50 mil dólares por semestre é suficiente, comece pelo Expresso, tenha um e-CPF, vai lá, acesse o portal único, siga todos os passos, e ao fim vai ser emitido um termo de deferimento da habilitação. Esta já é a sua comprovação de que está habilitado, que você pode seguir adiante, que você vai conseguir fazer a sua importação, ou a sua exportação. Recomendo que você leia a Instrução Normativa 1603, de 2015, para você conhecer como funciona isso, saber quais são as suas necessidades. Mas o nosso papo de hoje aqui, nesse conteúdo, tanto por vídeo como podcast, que vai para te dizer, você já escolheu importar, falamos isso em outro vídeo, você já tem a sua empresa aberta, a hora agora de ter essa habilitação, que é o próximo passo para você seguir na sua jornada importadora. Escolheu o Expresso? Sai na hora, está habilitado. Inclusive tem um link na Receita Federal, que você consulta a validade. Tem uma coisa que é preciso dizer. O prazo de inatividade do radar é de seis meses. Ou seja, se você ficar seis meses sem nenhuma operação de importação ou exportação, seu radar vai cair, vai ser suspenso. E se você escolheu pela modalidade expressa, o que você tem que fazer? Vai lá e tira de novo. É simples. No mesmo canal que você fez a primeira vez, você faz a segunda, terceira, quarta, sai na hora. Se o seu radar era limitado ou ilimitado, aí você tem que entrar com a documentação novamente. Beleza? Mas fica aqui essa mensagem que você tem que habilitar a sua empresa, que se você está no começo de jornada, é simples, é rápido. Você mesmo pode fazer e sai tudo na hora. E não se esqueça, você tem que ter o ECPF. Esse é NPJ para tirar o radar. Não vale, porque a Receita Federal quer conhecer o responsável pela empresa e é ele que está fazendo essa solicitação. E uma última informação. Não vale por procuração. Você não tem como dar procuração para alguém para fazer isso em seu nome. O que você pode fazer, não é certo, mas você pode fazer porque, afinal de contas, é seu. É pegar esse certificado, entregar para alguém e alguém com a sua senha vai entrar lá e vai solicitar a habilitação online. Vai sair? Vai sair. Tudo bem, mas é sua decisão ceder esse arquivo, mesmo que momentaneamente, para outra pessoa fazer. Beleza? Espero que você tenha gostado. Espero que tenha te ajudado nesses poucos minutos. E se você não está inscrito no canal, faça isso agora. É porque a gente tem conteúdo toda semana, se você estiver vendo pelo YouTube. Se você estiver me ouvindo pelo podcast, no seu aplicativo favorito, se inscreva nesse podcast. Por quê? Porque também a gente tem muito podcast para você ouvir. Se tudo que eu falei faz sentido para você, o que você tem que fazer, então, compartilhe isso com alguém que você conheça. Em algum canto dessa tela, também, você vai encontrar um link para se inscrever em um canal exclusivo do Telegram. Um canal onde eu coloco conteúdo sem filtro, conteúdo sem edição e falo direto com você. Não é um canal tradicional como aqueles que a gente conhece do WhatsApp. Isso é muito mais restrito, muito mais seguro. As outras pessoas que estão lá não conseguem ter acesso ao seu número, à sua informação. Beleza? Eu fico por aqui. Muito obrigado por você estar comigo até agora. E se você tiver alguma dúvida, nos escreva. No mais, um forte abraço e até um próximo conteúdo. Até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto